Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e a gente vai continuar falando sobre exercícios para os ombros, exercícios para diminuir a dor e melhorar a mobilidade nessa região dos ombros, especialmente aqui. Então fica comigo e não perde essas informações. Se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, hoje nós estaremos falando sobre alongamentos, como ganhar imobilidade nessa região do ombro, tá? Então perceba que esses exercícios podem te ajudar a diminuir a dor, eles podem ser específicos para alguma alteração. Muitos deles a gente utiliza para tratamentos em tendinites, em gursites, em pós-operatórios, tá? O ideal é que você seja sempre acompanhado por uma fisioterapeuta, mas aqui a gente quer dar dicas e orientações para que você consiga diminuir as suas dores e melhorar a sua qualidade de vida. E se você é um fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, serve também como dica aí para você utilizar com os seus pacientes, tá bom? Pense sempre no seu caso, pense sempre na melhor possibilidade, tá? O primeiro alongamento que a gente pode utilizar é, a gente passa o braço aqui na frente, né? Muito utilizado aí na prática esportiva, né? A gente verifica bastante a utilização, mas é um exercício, um alongamento que pode ajudar bastante a gente ganhar mobilidade, tá? E consequentemente diminuidor. Então você passa o braço aqui na frente, aqui para trás, né? Se você não tiver nenhuma limitação e segura ali. Conta até 30 segundos, né? E aí você pode estar trocando o braço ali também. Aí você segura aqui. Perceba que muitas vezes a gente pode ter mais alterações, mais limitações em um braço do que no outro. Então é interessante a gente estar sempre exercitando, sempre alongando os dois lados, os dois braços, tudo bem? Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício de alongamento é, sentado também, nós levantamos o ombro. Se você não tiver nenhuma limitação, se você não tiver muita dor, você pode levantar aqui e com o outro braço puxa para trás. Então você faz uma leve pressão aqui e aí você consegue alongar essa musculatura do ombro ali, tudo bem? Consegue ganhar imobilidade, isso ajuda você a manter sua articulação saudável, tá bom? Aí você pode fazer com o outro braço também. O ideal é que a gente faça pelo menos 30 segundos, tá? Então mantém nessa posição. E aí você vai fazendo várias vezes durante a semana, você pode fazer em dias alternados, tá? O ideal é que você sempre faça um programa de exercícios aí variado que contemple, né? Exercício aeróbico, exercício de força e também alongamento. Exercícios de mobilidade são essenciais na nossa saúde também, tá? E o terceiro exercício de alongamento que a gente pode utilizar também para ganhar mobilidade é um pouquinho diferente. Você pode deixar o seu cotovelo dobrado aqui na frente e aí você solta o braço aqui para fora e você pode puxar para dentro aqui com a outra mão. Então você vai perceber que ele mexe lá dentro do ombro, digamos assim, ele está trabalhando rotadores ali, tá? Então a gente pode deixar o braço bem solto e puxar aqui para dentro, tá? Conta até 30 também e aí você troca de braço, né? Deixa o braço bem solto aqui. Esse meu braço é um pouco mais restrito do que o direito, então é normal, tá? Eu fraturei esse braço aqui quando eu era criança. Então deixa ele bem solto aqui. E aí você puxa com a outra mão para fazer a maturação. Tudo bem? Esses foram os exercícios de hoje, bem simples para a gente ganhar mobilidade, ganhar alongamento na região do ombro. Espero que tenham gostado do vídeo, que possa ter contribuído de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto